Recentemente eu gravei um vídeo chamado Falando Twitch por 10 horas, que é mais ou menos assim Twitch 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 E o objetivo do vídeo é algo muito simples, é desmistificar o fato de que não se pode falar Twitch no YouTube Porque aqui no YouTube a gente pode sim falar Twitch, Facebook, Twitter, o que vocês quiserem de plataformas que são concorrentes do YouTube Inclusive vocês devem ter notado uma tendência de muitos criadores de ao invés de falar Twitch, falar Site roxo Plataforma roxa Roxinho Roxinha E a real é que isso aí não faz a menor diferença no ranqueamento de um vídeo Se você falar Twitch ou site roxo, tanto faz, o que importa é o conteúdo do vídeo Mas pra entender um pouquinho melhor de onde vem o medo dos criadores e por que um vídeo ranqueia bem ou ranqueia mal E como que links na descrição ou palavras no vídeo afetam isso É importante a gente entender o algoritmo do YouTube O objetivo do algoritmo do YouTube é maximizar o tempo que os usuários passam dentro da plataforma Pra fazer isso, o YouTube busca por vídeos que agradam usuários com um determinado perfil E começa a recomendar os vídeos que o YouTube acha que vai agradar pra aquele usuário No algoritmo do YouTube é extremamente relevante o tempo que a pessoa passa dentro do vídeo Mas também o comportamento do usuário de acordo com aquele vídeo O que que eu quero dizer com isso? Se um usuário entra num vídeo e aquele vídeo faz com que aquele usuário fique um tempão dentro da plataforma Aquele vídeo vai ranquear bem No sistema do YouTube é super importante então que o vídeo mantenha o usuário dentro da plataforma Seja pra continuar no seu próprio canal ou pra ir pra um outro canal O vídeo vai ranquear ainda melhor se ele trouxer usuários de fora do YouTube pra dentro do YouTube Por isso que compartilhamento no YouTube é tão importante Porque você tá basicamente trazendo alguém de fora pra dentro da plataforma Os vídeos que conseguem trazer usuários de fora ranqueiam extremamente bem Novamente, é por isso que compartilhamento é importante E seguindo essa linha de pensamento É exatamente por isso que links externos podem prejudicar um vídeo É o seguinte Se o objetivo do seu vídeo é levar alguém pra fora do YouTube Ou se indiretamente esse vídeo leva muita gente pra fora do YouTube Esse vídeo não vai ranquear bem Porque esse vídeo não tá cumprindo um objetivo muito importante considerado pelo algoritmo Que é manter usuários dentro da plataforma Portanto, independentemente de você falar Twitch ou falar plataforma roxa Se o seu vídeo tirar um usuário do YouTube e levar esse usuário pra Twitch Esse vídeo dificilmente vai ranquear bem Portanto, se você quer que o seu vídeo vá bem no YouTube Faça um vídeo que tenha sentido para o YouTube Faça um vídeo que dentro do YouTube vai satisfazer os usuários E vai ranquear bem dentro do algoritmo E é basicamente isso Espero ter desmistificado o fato de que não se pode falar Twitch dentro do YouTube E também ter explicado pra vocês Por que que falar Twitch ou site roxo Talvez prejudique o seu vídeo Se o objetivo do seu vídeo Diretamente ou indiretamente É tirar usuários de dentro do YouTube Ele não vai bem E se mesmo sem você perceber Sem querer o teu vídeo tá fazendo usuários saírem do YouTube Ele não vai ranquear bem